Dois caras, dá até vontade de chorar mesmo. Dois irmãos, sabe? Dois irmãos de astrais, sei lá, e ter tido a oportunidade de dividir o palco com essas duas pessoas é um negócio que foi muito especial pra mim. Acho que são duas emoções. A primeira é de estar num festival tão relevante, do nosso reencontro ser dentro de um festival de música. Instrumental, que a gente sabe o quanto é necessário um espaço como esse. E o segundo é de um festival de música instrumental dar espaço ao choro e ao choro feito por mulheres. Então é muito importante que esse festival prossiga e dê sempre a sua oportunidade pra reencontros, pra festejos, pra que a música brasileira seja sempre celebrada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.